A chegada do Jelly, que é um atleta que se destacou lá no Sul nessa última temporada. Tem toda a condição, todo o potencial para ser mais uma joia aqui no nosso elenco e para robustecer mais a equipe no sentido que a gente consiga ainda esse ano com resultados muito expressivos e vamos com muito esforço e trabalho caminhar em busca desse tipo. Seja bem-vindo, muito sucesso, muita alegria para você e para a gente. A experiência é muito boa, muito grato para essa porcentagem do Palmeiras. Espero estar me dando o melhor aqui e como eu sou exemplo do Cicinho, espero estar chegando, posso estar sendo como ele, posso estar me agarrando nessas chances. E é uma oportunidade, fico feliz pela sua oportunidade de trabalhar com o Felipão e com todos os jogadores que tem o Palmeiras que eu serei aqui. A sua camisa, que eu tenho certeza que você vai vestir com muito orgulho e vai honrar com todo o seu trabalho, sua dedicação e a sua excepcional condição de atleta. Não, estou pronto. Estou pronto para jogar sim, espero estar entrando em campo o mais rápido possível.